E esse edital do TJMG 2024 não sai mais não? Hoje vamos conversar sobre isso e vou te dar algumas dicas. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vim aqui de novo falar do concurso do TJMG 2024. Vocês vivem me perguntando no direct, está chovendo de pergunta, querendo saber quando é que sai esse concurso do TJMG 2024. Pessoal, não existe uma data definida e eu não posso vir aqui inventar uma data para vocês. O que eu posso vir aqui é trazer para vocês o que eu tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento que nós temos uma banca definida que é a MS Concursos, que está com contrato ativo. Eu tenho conhecimento que o sindicato fez, um dos sindicatos, né? Fez uma reunião com o TJMG e o TJMG afirmou que vamos ter edital de remoção. Edital de remoção esse que será em abril. Eu até cheguei a postar aqui, fiz nas postagens do YouTube, postei também no Instagram. Para você que não entende bem, como é que o TJMG faz, né? Como que normalmente ele age? Ele solta um edital de remoção, que é como se fosse um edital interno. Para que serve isso? Eu, Thaís, estou trabalhando em contagem e quero trabalhar em sete lagoas. Eu, Thaís, estou trabalhando em Lagoa da Prata, mas na verdade eu quero trabalhar em Uberlândia. Quando é que os profissionais, os servidores que já estão na ativa têm possibilidade de mudar de um lugar para outro? No edital de remoção. Então sai um edital para dizer, olha, tem tantas vagas e tanto lugar, tantas em tanto, tantos em tanto, e as pessoas vão se candidatando a mudar de lugar. Elas fazem a candidatura, tem ali o período, os critérios, tudo certinho. E aí, tendo a vaga, as pessoas se mudam. Então vamos supor que lá no município de Lagoa da Prata tenha duas vagas. No edital de remoção, as duas são ocupadas. Então lá não vai ter mais vaga disponível, mas tinham duas pessoas, uma que estava em Betim e uma que estava em contagem que foram para lá. Então sobrou uma vaga em Betim e uma vaga em contagem. Normalmente o TJ solta o edital de remoção para quê? Para ter essa dança nas cadeiras, para eles saberem realmente onde é que tem vaga. E a partir daí eles soltam o edital. Então, ao que tudo indica, se o edital de remoção sair em abril, muito provavelmente o nosso edital do concurso de 2024 vem em maio. É interessante dizer, para você que me acompanha aqui já sabe, que o concurso do TJMG 2022 voltou a andar. Até então, o TJMG soltaria no ano passado esse edital que a gente está esperando para esse ano. Mas nós tivemos diversos problemas no edital do TJMG 2022. O edital, inclusive, o concurso, na verdade, foi judicializado, ficou um tempo parado, o CNJ se envolveu, teve PCA aqui, PCA ali. Não, isso tudo acabou travando o concurso. Mas agora não, nós já tivemos acordo, tivemos nova retificação. Ao que tudo indica, esse concurso de 2022 está chegando ao final e depois disso não vai ter mais o que falar, não tem mais o que está travando mais, não tem mais nenhum motivo para esse edital de 2024 sair. Nós não teremos nenhum impeditivo, porque já teve processo licitatório, já tem banca definida, banca contratada, contrato assinado, temos projeto básico, então nós temos tudo o que precisa para esse concurso sair. Eu já fiz outros vídeos aqui afirmando isso. Esse concurso pode sair a qualquer momento e, de fato, mas como não estava saindo, nós começamos a acreditar que o TJ queria resolver primeiro o concurso de 2022. Mas se agora o concurso de 2022 está sendo resolvido, se agora o próprio TJ afirmou que está saindo aí edital de remoção, se nós já sabemos que existe uma necessidade do órgão para mais servidores, eu entendo que não tem nenhum impeditivo. Só que não sou eu que vou te dizer quando é que esse edital vai sair. Até rolaram uns boatos aí de que esse edital ia sair semana passada. Foi uma loucura. Eu até fiz uma caixinha de perguntas perguntando para o pessoal se as pessoas estariam preparadas caso esse edital saísse. E a grande maioria, mais de 50%, na verdade, mais de 60% das pessoas que foram lá votar na caixinha, na enquete, disseram que não estavam preparadas. E eu fiquei preocupada com isso. Por que eu fiquei preocupada? Existe o estudo pré e o estudo pós-edital. E eu gostaria de te dar essa dica. Se você quer ser aprovado ou aprovada no concurso do TJMG 2024, não deixa para estudar no pós-edital. Você já tem que começar. Você já deveria ter começado. E se você não começou, comece a estudar. Não deixe para depois, porque o processo de preparação para tribunais é um processo intenso, é um processo por vezes cansativo. No TJMG 2024, nós estamos falando de 10 matérias. É muito conteúdo que tem, conteúdos que por muitas vezes são próprios, que não caem em outros concursos e você precisa estar muito bem afiado e afiada. Então, não perca tempo. Se é um concurso que você quer, que bom que o edital ainda não saiu. Aproveite o pré-edital para poder construir a base, pelo menos nas matérias que vão ser mais cobradas. Só no português nós vamos ter 20 questões. Então, não dá para bobear. A oportunidade é agora. Quando sair esse edital, nós já vamos ter data de prova. E muito provavelmente será no segundo semestre, sim. Mas ainda assim, dada a quantidade de coisas que a gente tem que estudar, não dá para deixar para a última hora. Então, continue pegando firme se você já começou. E se você ainda não começou, não deixe para depois. Já comece a estudar, porque a hora de se destacar é agora. É no pré-edital que a gente sai na frente da concorrência. E você não pode perder essa oportunidade, porque eu tenho certeza que esse concurso vai chamar muito. Assim como o concurso 2017 também chamou. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Eu fiz esse vídeo porque muitas pessoas estão me perguntando. E aí eu não posso ficar falando datas aleatórias. Então, eu vim explicar o que de fato está acontecendo. Se você quer estudar para esse concurso com qualidade, sem perder tempo, conheça o meu serviço de consultoria. O concurso que eu mais fiz consultoria até hoje foi concurso de TJ. Eu vou te ajudar e te mostrar o que você tem que estudar, os tópicos prioritários. Vou pegar você pela mão. E se você não tem condições de adquirir o serviço de consultoria, mas se quiser, ao menos, a planilha com os tópicos organizados a serem estudados. Se você quer saber quais são os tópicos prioritários, você pode adquirir a planilha que eu vou deixar o link aqui embaixo. É uma planilha que vão ter todos os tópicos que você vai estudar. Esses tópicos já na melhor ordem de estudos. E aí eu vou indicar para você quais são os tópicos prioritários. Se não der para adquirir a consultoria, pelo menos adquira a planilha para você já começar a se movimentar e não deixar para cima da hora. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque tudo que é de TJMG, você pode vir aqui, que você vai encontrar.